O Melhor do Prêmio das Antigas E você é o ar que eu respiro Venho do outro lado E não vai ser muito fácil entender Atravessei caminhos e montanhas Pra chegar até você Eu vou marcar serrado Não vou te deixar fugir Vou marcar serrado Eu não vivo sem você Vou marcar serrado Todo dia, toda hora Fica de olho em você Vou marcar serrado Não vou te deixar fugir Vou marcar serrado Eu não vivo sem você Vou marcar serrado Todo dia, toda hora Fica de olho em você Eu não vim pra brigar Foi pra te encontrar E te fazer feliz Eu não vim pra brigar Foi pra te encontrar Eu não vim pra brigar Eu não vivo sem você Vou marcar serrado Todo dia, toda hora Todo dia, toda hora Todo dia, toda hora Fica de olho em você Eu não vim pra brigar 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 Eu não vim pra brigar